Música Representante da Academia Itamar Top Family Recebam Iã Ferreira E o seu adversário do Corner Azul Representando a Academia Street Boxing Senhoras e senhores David Luciano Tem grande pensador de uma luta de motos Com previsão de três rounds em dois minutos O árbitro responsável por esse combate será a Lê Pãozinho O árbitro responsável por esse combate será a Lê Pãozinho O árbitro responsável por esse combate será a Lê Pãozinho A CIDADE NO BRASIL 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 Bola, bola, bola! Vem chegar agora para mim, vai chegar agora para mim, vai chegar agora! Música jogando aqui, vai chegar agora para o estrelato! Aí! Sim! Sim! Vamos, vamos! Vai chegar! Vai chegar agora para o estrelato! Vai chegar agora! Vai chegar agora! Os juízes pontuaram vitória do corner. Os juízes pontuaram vitória do corner. Os juízes pontuaram vitória do corner.